O primeiro passo a caminho do trabalho como ministro foi dado na tarde deste domingo na matriz da paróquia São Pedro Apóstolo em Pato Branco. Com a presença do bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, os 160 leigos reuniram-se para efetivamente começar a sua caminhada. O primeiro lugar é a acolhida e tem o período da formação. A igreja nossa, a nossa igreja de Diocesana tem um período de dois anos, um ano, depende, mas é uma formação muito intensa, especialmente em temas bíblicos, temas teológicos, litúrgicos e os temas próprios da formação dos novos ministros que são auxiliares das comunidades. Ministro da Eucaristia, ministro da Esperança, ministro para visitar os doentes, visitar os pobres e é uma vocação, diremos assim, batismal. Hoje é dia dos leigos, dos leigos e leigas e com certeza o ministério que eles exercem na igreja não é porque falta padre ou falta irmão ou religiosos e religiosas. Faz parte da vocação batismal também colocar-se a serviço de Jesus Cristo e sua igreja. Emerson é um dos candidatos, como são chamados aqueles que estão na formação para ministros. Ele conta sua motivação de atuar nessa missão. Um dos meus objetivos sempre foi ser ministro e agora vou concretizar o meu sonho. Agora, candidato, mas também trabalho no SOS Vida, sou um dos coordenadores de lá. Lúcia Maria nos conta que sempre teve vontade de servir como ministra. Eu sempre tive essa vontade, né? E agora surgiu a oportunidade. Estamos aí, vamos tentando. Já atua de alguma outra maneira dentro da comunidade? Eu sou voluntária na missão SOS Vida, junto com ele, né? Agora. E já há tempos antes também. Mas assim, um pouco menos devido ao trabalho, né? A gente não tem muito tempo, mas sempre que tem um tempo a gente sempre está presente. Além da igreja estar vivendo o mês das vocações, ontem também era o dia do leigo. O bispo chama a atenção de como os candidatos devem se preparar. É muito importante esta consciência de que não basta uma predisposição, uma boa vontade. Em tudo aquilo que nós temos que fazer na igreja e por Jesus Cristo e o seu reinado, faz-se necessário um tempo de preparação. E acima de tudo, a vocação é sempre discernimento. É o mês das vocações, hoje é dia dos leigos, já celebramos o dia do sacerdote, vida consagrada, vida religiosa, no próximo domingo, dia do catequista. Então a vocação sempre é um chamado de Deus. A vocação é teológica, Deus chama e a tarefa é nossa. Então nós precisamos entender o que é que Deus nos pede, o que Ele me pede. Eu como batizado, como jovem, como homem, como mulher, qual é a minha missão na igreja, no mundo?